Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago para vocês um unboxing e todos os detalhes desse carinha aqui ó, o Pamu Slide 2 da Pamu, tá bom? É um fone muito bacana, que eu vou mostrar todos os detalhes para vocês no vídeo de hoje, lembrando, caso você queira adquirir esse fone aqui, o link para compra está na descrição desse vídeo sempre, com o melhor preço e a melhor oferta para você, então já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, então sem mais delongas, bora lá para a bancada que eu vou mostrar para vocês o unboxing e todos os detalhes do Pamu Slide 2. Então maravilha pessoal, já estamos aqui com o nosso Pamu Slide 2 aqui da Pamu, esses são os detalhes da caixa desse fone de ouvido, é uma caixa muito bacana, tá? Ele já ressalta algumas informações aqui para a gente, como o cancelamento de ruído, cancelamento aqui nas chamadas que você fizer através desse fone, né, para conversar com o microfone e também ouvir as chamadas, e tem também aqui a redução de ruído para a voz, tá bom? Bom, detalhes da caixa são basicamente esses, ó, como vocês podem conferir aí, apenas o logo da marca, e aqui atrás nós temos algumas informações do produto, que são aí totalmente em outros idiomas, não tem a versão português, Mas fique tranquilo, você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar e te contar todos os detalhes desse fone aqui, tá bom? Vamos tirar ele aqui da embalagem, vamos deixar a caixa aqui de lado, e aqui está o nosso Pamu Slide 2, vamos remover ele da caixa aqui, e verificar primeiro a caixa, tá? O que vem de acessório aqui, com esse carinho. Aqui os acessórios vêm dentro dessa pequena case, então basta você abrir aqui, um ponto super bacana, que alguns fones que já passaram aqui pelo canal não vieram, ó, é exatamente uma case para você guardar, tá? Então, para você guardar aqui o seu fone, você vai utilizar essa casezinha aqui e fechar normalmente, tá? Ponto super positivo aqui para a Pamu, eles enviarem aqui com essa case, tá? Falando em cabo de conexão, é um cabo padrão, né? Cabo USB em uma ponta e tipo C na outra ponta, ponto super positivo também, que as marcas estão deixando aí de utilizar o micro USB nos seus dispositivos, nos seus fones. Aqui, continuando a falar sobre a caixa, ó, temos o manual de instruções, aqui do nosso Pamu Slide 2, e aqui nós temos também essa outra caixinha aqui, vamos verificar o que nós temos aqui, provavelmente as borrachinhas extras aqui para o nosso dispositivo. Então aqui, removendo, ó, olha que bacana a quantidade de borrachinhas que eles mandam, gente. E se vocês conferirem, olharem bem aí, ó, aqui da direita para a esquerda são tamanhos diferentes, tá? Então aqui nós temos o tamanho um pouco pequeno, e aí vai subindo, vai aumentando o tamanho das borrachinhas. Isso é um ponto muito bacana, porque isso varia de ouvido para ouvido, tá? Você vai testar a borrachinha que melhor se adequa aí ao seu ouvido e que dá um cancelamento bacana, tanto de ruído, como também para você ouvir aí as suas músicas, tá bom? Então, ponto super positivo aqui para o nosso Pamu Slide 2, beleza? Então ele vem todas essas borrachinhas extras aqui para a gente. Então, em questão de caixa, é apenas isso que vem nesse produto, como vocês já conferiram aí. Aqui, vamos guardar o manual de instruções também, e também essa case que eles mandam juntamente com o carregador, o cabo de carregamento aqui do nosso Pamu Slide 2. Então, os detalhes de caixa são esses, beleza? Aqui agora vamos falar dele, Pamu Slide 2. E sim, como está no nome, né? Slide é graças a isso aqui, ó. Como vocês podem ver, bem bacana a case dele, ó. Ela é de você erguer, né? E aqui está o fone de ouvido. Vamos remover ele aqui da case. Um fone com um formato bem bacana, geralmente aí um pouco maior que o normal, né? Comparado aos concorrentes, como vocês podem conferir aí. Mas vamos verificar aí a qualidade desses fones, tá bom? Então, basicamente os detalhes do fone são esses, e aqui os detalhes da case, apenas isso, tá? Aqui você arrasta aqui pra cima, né? Aqui na parte de cima nós temos a entrada pra carregamento tipo C, e apenas isso, os detalhes aqui da case, beleza? Então, gente, eu vou comentar com vocês alguns detalhes importantes, tá? E um detalhe muito importante também, é como você faz pra fazer a conexão aqui com o nosso Pamu Slide 2. Você vai precisar abrir aqui as configurações do seu dispositivo, clicar aqui em Bluetooth, e aqui ele já vai listar pra gente, ó, Pamu Slide 2. Você vai clicar sobre ele, e pronto, ele já vai fazer aqui a conexão e o emparelhamento com o seu dispositivo, ó. Já conectou, como vocês podem conferir, e pronto, é só você utilizar normalmente aí no seu iPhone, no seu Android, ele tem compatibilidade com esses e vários sistemas, tá bom? Então, esses são os detalhes, e alguns detalhes importantes também que eu comentei com vocês, é que esse carinha aqui tem o cancelamento de ruído ativo, né? O cancelamento híbrido digital, tá? Que é a tecnologia ANC híbrida da Pamu. Então, com o cancelamento de ruído vai ajudar bastante você aí no dia a dia, beleza? Então, é um ponto super bacana. Eu vou comentar com vocês agora sobre os graves dele, que tem uns graves muito fortes e bem bacana, aqui pro nosso Pamu Slide 2, tá? Mas eu vou comentar mais a fundo na câmera da frente, que eu vou passar já daqui a pouco, colocando esse fone de ouvido na orelha, colocando algumas músicas pra ouvir, e também pra passar uma experiência mais bacana pra vocês, tá bom? Mas já te adianto que esse fone aqui tem graves muito bacanas, tá bom? Em questão de designer, ele tem um designer bem ergonômico, tá? Ele vai se encaixar perfeitamente aí no seu ouvido, e também tem várias borrachinhas pra você colocar a melhor, né? A que melhor te atende aqui nesse Pamu Slide 2, tá bom? Em questão do modo de redução de ruído, ele tem, e tem também o modo de redução de ruído do vento, tá? Ele isola os ruídos aí do vento, pra que você possa atender suas chamadas exatamente em qualquer lugar, tá bom? Então apesar de ter um vento forte aí onde você tá, esse carinha aqui vai conseguir te entregar um cancelamento de ruído muito fiel, beleza? Outro detalhe importante é que ele tem o controle toque fácil, que nada mais é do que esse sensor aqui na parte de cima, ó, que é o toque fácil, tá bom? Você consegue utilizar ele, e você consegue utilizar também o outro lado do fone, que é o lado esquerdo, beleza? Aqui com o toque fácil, tá bom? Outro detalhe importante é sobre aí as músicas, né? O poder do Dual Connect, ele oferece aí a opção de curtir músicas e também fazer chamadas com ambos os botões. Eles têm aí o sensor integrado, que detectam a pausa automaticamente quando os fones são removidos aí da sua orelha. Então se você tá ouvindo alguma música e retira o fone do seu ouvido, automaticamente ele vai pausar a música ou o vídeo que você tá vendo aí no seu smartphone, né? Que você tá ouvindo aí no seu smartphone. Então basicamente, os detalhes aqui desse fone do Pamu Slide Mini são esses. Agora nós vamos lá pra câmera frontal, né? A câmera da frente, que eu vou comentar algumas informações a mais com vocês. E também vou colocar ele no ouvido e também, muito importante, vou testar o microfone aqui desse fone de ouvido pra ter uma experiência, pra você conferir uma experiência mais completa do que ele pode te entregar. Então sem mais delongas, bora lá pra câmera da frente que eu vou comentar mais alguns detalhes com vocês. Então maravilha pessoal, já estamos aqui na câmera da frente, bora lá testar esse carinha, o Pamu Slide 2. Já tô com ele aqui em mãos, vamos colocar ele aqui no ouvido. Quando você coloca na orelha e no ouvido, ele já acusa a mensagem de conectado, tá? É dessa forma que ele fica aí no seu ouvido, beleza? Vou fechar aqui a case. Vamos lá pro teste de áudio, tá? Não dá pra vocês ouvirem, óbvio, mas eu vou tentar passar a melhor experiência aí pra vocês, tá? Então o Pamu Slide Mini já está conectado aqui. Vamos colocar uma música. Ó, já de cara, gente, os agudos deles são bem estridentes, tá? Bem estridentes mesmo. Então se você se incomoda aí com isso, tá? Ter agudos um pouco mais fortes, vai incomodar você aí, pode até ser que te dê dor de cabeça, tá bom? Essa é a primeira avaliação aqui desse produto, levando em conta aqui essa música que eu tô ouvindo. Lógico, vou trocar de música também pra conferir outras músicas e passar uma experiência bacana pra vocês. Vale ressaltar também que em questão de graves, o grave dele, o grave e o médio são bem bacanas, tá? Qualidade muito boa, porém, peca um pouquinho no agudo em questão de ter um agudo muito estridente, tá bom? Pode te incomodar se você ficar ouvindo muito tempo, beleza? Deixa eu colocar outra música aqui. É, pessoal, realmente a primeira música que eu testei, ela tinha um agudo muito forte e isso era da música, tá bom? Eu testei mais três músicas diferentes aqui e o agudo não ficou estridente, beleza? Então qualidade de agudo tá bem bacana desse fone de ouvido, a qualidade de médio tá muito boa e a qualidade de grave também tá muito bacana. Essa é a minha opinião, beleza? Então, na minha opinião, pelo custo desse fone de ouvido, ele te entrega uma qualidade muito bacana. Em questão de games também, ele não tem um delay tão grande, tá? A taxa de resposta é bem rápida, por sinal, pelo fato dele ser sem fio, beleza? Então, fone muito bom. Inclusive, se você quiser comprar, adquirir esse fone de ouvido, vamos lá de dois. Eu vou deixar o link pra comprar na descrição desse vídeo. E o último teste que a gente vai fazer com esse fone é a respeito do microfone que vem nele, tá bom? Então, eu vou colocar pra gravar aqui no meu smartphone e vocês já vão conseguir ter uma noção aí de como que é a qualidade de microfone. Então, a partir de agora, o som que você tá ouvindo é diretamente do Pamu Slide 2, tá bom? Eu vou finalizar e fazer o encerramento desse vídeo com o microfone dele, pra você justamente ter uma noção aí do que ele te entrega em qualidade de microfone. Então, eu sou o Gustavo Alonso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você. Até a próxima, falou, fui!